Música 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 Vai seguir viajando Avia 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 Decoar em... Decoar em... Engenheira Del Mar O trem legal é seguir viagem, até enviar Só a ST40 que está tracionando A GT26 está ligada Ela está no lixo Está rolando frio lá a Engenheira Del Mar Engenheira Del Mar Engenheira Del Mar Caldo do trem Tem que fazer na curva lá E o trem vem Estamos aqui perto de Garças de Minas e Guatama O trem está vindo de Divinópolis para Ibiá Está vindo a ponto 8, trecho de subida ali SD na frente SD40, 20, outro 20, cores da Ferroban E SD na frente Tirou os pontos que agora começa a descer Tem que jogar e October Aqui está o contato de Minas e Guatama Para a gente se adiviar, vai passar em Garças de Minas, estação de Garças de Minas daqui a pouco, é pertinho, fazendo a curva lá, ST40 na cabeça. Garças de Minas. 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 que cruzou com as escoteiras as escoteiras estão lá paradas ainda a mulher está vindo aqui está aproximando aqui de nós está vindo só no embalo trecho de descida e aí e aí e aí e aí e aí é Deixa a cana aí. 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 SD-40 e C-36 desbateu. Vem embora. Vem embora.